No último domingo, durante o culto da Assembleia de Deus em Belém, a igreja prestou uma homenagem ao maestro do coral geral, Filinésio Soares, por conta de seu aniversário de 96 anos. O coral fez uma homenagem, por meio de hinos. Na mensagem ministrada pelo pastor da igreja em Belém, Samuel Câmara, a importância de se buscar o céu como objetivo da vida cristã. O céu é o nosso lugar, o céu é o nosso triunfo, o céu é o nosso galardão. O céu é a nossa vitória definitiva. E um Deus que nos ama tanto não iria nos abandonar naquilo que nós mais tememos ou do que nós temos mais curiosidade. O que acontece depois desta vida? Para nós, o paraíso.